Salve aí galera, empresa está fácil, hoje vou estar fazendo um vídeo aqui, a gente está aqui, interruptor de vidro elétrico, Palio Celebration 2009, para mostrar a vocês aqui o posicionamento dos alojamentos do conector de vidro elétrico, aqui esse interruptor é o seguinte, do motorista, é o interruptor fechado, por dentro ele tem a placa do contato fechado, então como vocês podem ver aqui, a alimentação vem da caixa difusível, a alimentação 12 volts pós-ignição e o fio negativo, eles vão passar por dentro do interruptor, para estar alimentando o motor da porta do motorista, subida e descida, e desse chicote é que sai a alimentação para a tomada do interruptor do carona, então a tomada do carona depende da alimentação que passa dentro do interruptor do lado motorista, a gente vai colocar aqui a tomada nessa posição, onde tem um encaixe aqui de destrava, está olhando o posicionamento a letra dele aqui, vamos as letras dele aqui, começando a letra A, o primeiro, B, C, D, E e F, como a do vídeo que eu fiz do Uno, porém, a posição aqui da alimentação, como estou mostrando, é diferente, então vamos lá, a letra A aqui, interruptor do motorista, que é o da conexão branca, negativo, primeiro fio, o segundo fio, letra B, 12 volts pós-ignição, esse aqui, letra C, saída de descida do interruptor, saída 12 volts, descida do interruptor, branco com lista vermelha, letra D, subida, saída 12 volts, e aqui, ó, esse aqui, ó, saída de 12 volts, que vai entrar na tomada, no posicionamento B do interruptor do carona, e o último pino aqui, saída negativa para o conector do interruptor do lado do carona, está ligando a chave de ignição aqui, para estar mostrando a vocês, a saída dos pulsos, então aqui, ó, letra B aqui, tomada branca, 12 volts, pós-ignição, primeiro negativo, o segundo aqui, saída 12 volts, descida, o quarto pino, branco com vermelho, isso, né, às vezes você está com um chicote, quer fazer um chicote aí, não quer dizer que vai ser essas cores, mas, a alimentação é essa aí, a sequência é essa, subida, 12 volts, e esse, aqui, ó, letra A, B, C, D, a letra E, 12 volts pós-ignição, que entra por esse fio cinza, passa por dentro do interruptor, e vai voltar para o interruptor do carona, aí, aqui, o negativo, entra também dentro do interruptor, como ele é fechado lá dentro, vai passar o sinal de negativo para o interruptor do carona, agora, a gente vai aqui para o interruptor do carona, conector preto, a sequência dele, então, letra A, negativo, letra B, 12 volts pós-ignição, letra C, é a saída, que vai sair desses fios, que vão atravessar todo o chicote do carro, para chegar no interruptor do lado do carona, pino, então, aqui, letra C, cinza com verde, pulso de descida para o carona, e letra D, roxo com branco, saída de subida para o interruptor do carona, 12 volts. Bom, aqui, agora, do lado direito, vocês podem notar aqui, os dois fios que vêm lá do interruptor do carona, cinza com verde, nas extremidades do conector, e o roxo com branco na entrada da outra extremidade, pulso de subida, pulso de descida, que vem lá do interruptor do carona, então, eles vão entrar nas extremidades do interruptor, esse interruptor já tem a placa aqui dentro, comando aberto, para receber os pulsos que vêm lá do carona. Aqui, o segundo pino aqui, olhando sempre para o lado, onde a gente destrava ele aqui, então, o primeiro pino aqui, entrada de descida, segundo pino, 12 volts, 12 volts pós ignição, terceiro pino aqui, saída, para, roxo com amarelo, saída para descida, do vidro, e o pino, quarto pino aqui, branco com vermelho, saída 12 volts, subida do vidro, vai direto para o motor, quinto pino aqui, é vago, e o sexto pino, entrada, do fio de subida, que vem lá do lado do motorista. Então, eu tentei passar um pouco, do conector aí, da alimentação dos fios, caso você, for fazer uma instalação, ou a mesma instalação, estiver com defeito, você está conseguindo aí, identificar a posição dos fios aí, do vidro elétrico, do palho. Então, é isso aí galera, qualquer dúvida que estiver pintada aí, vocês deixem aí no comentário, eu vou deixar o esquema de ligação também, aqui na descrição do vídeo, se o vídeo foi útil aí para vocês, curte o vídeo aí para a gente, se não é inscrito no canal, se inscreva, para estar acompanhando as novidades, um forte abraço aí, e até o próximo vídeo aí, valeu!